Pesquisadores do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, vão para Cabreúva daqui a pouco para uma visita técnica. A cidade foi classificada pela Defesa Civil do Estado com um alto risco de inundações e deslizamentos. Quem vai explicar melhor para a gente esse trabalho que vai ser feito na cidade é o Antônio Ferreira. Oi Antônio, bom dia para você. Oi Maiara, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no BDC. Essa vistoria está agendada para daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, e como vai funcionar. Os técnicos do IPT, como você já adiantou, com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e o pessoal aqui da Defesa Civil, eles vão percorrer vários bairros aqui da cidade considerados de risco para deslizamentos e também inundações. Entre esses pontos, a gente destaca dois, o bairro do Bananal e o bairro do Vilarejo, aqui em Cabreúva. E como que vai funcionar essa vistoria? Com a ajuda de um GPS e também de uma câmera fotográfica, eles vão registrar todos esses pontos que são considerados de risco. Com base nisso, eles vão montar um relatório técnico que vai ser enviado em dezembro aqui para a Defesa Civil da cidade e com base nesse relatório, eles vão montar estratégias para prevenir esse tipo de acidente, tanto de inundações quanto também de deslizamentos. Ao todo, oito cidades do estado vão passar por esse monitoramento aqui na nossa região, apenas Cabreúva. A gente lembra que um monitoramento semelhante foi feito em 2013 aqui na cidade. Então, com a visita de agendada para hoje, é justamente para atualizar todas essas áreas. A gente registra aqui, a gente fala no BDC, de um alagamento que a gente acompanha aqui durante toda a programação da TVTEM aqui na cidade de Cabreúva, que foi lá no bairro do Bananal. A gente, aliás, tem até algumas imagens para poder mostrar para vocês aí de casa. Veja só, esse alagamento foi no bairro Bananal, às margens do Tietê, em fevereiro do ano passado. Na época, a gente lembra que moradores ficaram ilhados e, infelizmente, uma pessoa acabou morrendo. De acordo com dados da Defesa Civil aqui de Cabreúva, choveu 236 milímetros em 24 horas. E o acumulado em todo o mês de janeiro foi de 137 milímetros. Então, a gente reforça que essa visita técnica aqui hoje do IPT na cidade de Cabreúva é uma visita para prevenir futuros acidentes. É claro, Mário, volto com você, a gente espera que isso não aconteça de forma alguma aqui na cidade, né? É, o Antônio, chuva tão esperada que a gente falou aqui no comecinho do BDC, né? A gente precisa dessa chuva para encher os reservatórios, mas, por outro lado, tem essa preocupação, né? É muito difícil, né? O tempo aí está meio maluco, né, Antônio? Muito obrigada, viu? Bom trabalho para você.